Salve salve fiel torcedor do Corinthians! Já comece o vídeo se inscrevendo no canal e deixe seu like no vídeo, isso é muito importante! Vamos torcer juntos para o nosso Coringão! Juventude e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que pode determinar o rebaixamento do time gaúcho à Série B. A partida acontece no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, às 21h30, de Brasília. O Alviverde trata o duelo contra o clube paulista como o jogo mais importante da temporada. Dentro da zona de rebaixamento, com 43 pontos, o Juventude precisa somar pontos para tentar evitar o descenso. Em caso de vitória, terá que torcer para o Bahia apenas empatar contra o Fortaleza ou o Cuiabá ser derrotado pelo Santos. Já com um ponto somado, torcerá para o clube baiano ser derrotado. Já classificado a fase de grupos da Libertadores, com 57 pontos, o Corinthians entra em campo no Sul em busca de confirmar sua permanência no G. 4. Posição desejada pela comissão técnica de Silvinho e pelos jogadores. Para isso, basta vencer. Se perder ou empatar, terá de torcer contra o Fortaleza em duelo com o Bahia. Uma vitória do Corinthians pode acabar ajudando diretamente o Grêmio, que precisa de derrotas do Juventude e do Bahia para conseguir escapar do rebaixamento. Além, é claro, de vencer seu próprio jogo contra o Atlético Mineiro. Todos os duelos acontecem no mesmo horário. Transmissão. Premier, com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Caio Ribeiro e Maurício Noriega. O lateral esquerdo, Ilha, Matheus fica fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O lateral direito Michel Macedo e o atacante Rafael Bilu pertencem ao Corinthians e São Desfalques. Por fim, o centroavante Ricardo Bueno é dúvida devido a uma lesão muscular, sentida no primeiro tempo contra o São Paulo. Quem está fora? William Matheus, suspenso, Michel Macedo e Rafael Bilu, pertencem ao Corinthians, Marcelo Carné e Elton, lesão no joelho. Embora já tenha alcançado o objetivo no Brasileirão, que era a vaga direta a Libertadores, Silvinho ainda almeja o quarto lugar e por isso, descartou dar férias antecipadas aos principais jogadores do elenco. A tendência é que o timão tenha força máxima no duelo fora de casa. A exceção fica por conta de Roger Guedes, suspenso pelo acúmulo de amarelos. Três jogadores brigam por sua posição. O volante do Queiroz, o meia Gabriel Pereira, e o atacante Gustavo Mosquito. Já Fagner e Gabriel voltam após cumprir suspensão. Quem está fora? Roger Guedes, suspenso, cantilho, lesão muscular na coxa direita e Juan Oliveira, revisão cirúrgica no joelho esquerdo. A tastes no próprio nível para duas mulheres. Quem está fora? Eu sou a sua Gosumi com ChickenELLA. A viteste no próprio pé fora de casa... A viteste no próprio pé fora de Adduzio é pessoa que está avançada à A viteste no próprio pé fora de saúde... Partido do inovação a倒á so éléments para todos os que todos assumir que